Oi, abre espaço, sai da frente, deixa os cara passar Abre espaço, sai da frente, deixa os cara passar É o pomo, é o Neymar, Vinícius, Juni, Paquetá É o pomo, é o Neymar, Vinícius, Juni, Paquetá Com a camisa da seleção, não pode se apegar O tropa vai se envolver e vai te botar pra ralar Oi, o Neymar não serve pra namorar O mano pombo não serve pra namorar Vinícius, Juni, não serve pra namorar O Paquetá não serve pra namorar O lance sem compromisso, mas não pode se apegar Você está muito longe de casa Aqui é o Brasil Tropa dos cria, tropa da seleção Tropa dos cria, tropa da seleção Ninguém te forçou, tu que vem com empolgação Tu está na treta de abate da tropa da seleção Ninguém te forçou, tu que vem com empolgação Tu está na treta de abate da tropa da seleção 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 Oi, abre espaço, sai da frente, deixa os cara passar Abre espaço, sai da frente, deixa os cara passar É o povo, é o Neymar, Vinícius, Juni, Paquetá É o povo, é o Neymar, Vinícius, Juni, Paquetá Com a camisa da seleção, não pode se apegar O tropa vai se envolver e vai te botar pra ralar Oi, o Neymar não serve pra namorar O bando, o povo, não serve pra namorar Início, Juni, não serve pra namorar O Paquetá, não serve pra namorar O lance sem compromisso, mas não pode se apegar Você está muito longe de casa Aqui é o Brasil Tropa dos cria, tropa da seleção Tropa dos cria, tropa da seleção Ninguém te forçou, tu que vem com empolgação Tu tá na treta de abate da tropa da seleção Ninguém te forçou, tu que vem com empolgação Tu tá na treta de abate da tropa da seleção 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 Deixa os caras passar, abre espaço, sai da frente, deixa os caras passar É o povo, é o Neymar, Vinicius, o Júnior e Paquetá É o povo, é o Neymar, Vinicius, o Júnior e Paquetá Com a camisa da seleção, mas não pode se apegar O tropa vai se envolver e vai te botar pra ralar Oi o Neymar, não serve pra...